Olá galerinha da UBR e Olimpíadas Brasileiras de Robótica, estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da UBR, prova de 2022 nível 2 Facium, questão 2. A robótica é uma área que está cada vez mais difundida no mundo, sendo criados a cada ano diferentes tecnologias robóticas, com os mais diversos luz. As possibilidades são infinitas, considerando a concordância entre o substantivo e o adjetivo podemos dizer que o M-Robo pode ser letra A, versátil, bonita e forte letra B, robusto, veloz e preciso letra C, forte, gagem e acelerada letra D, robusta, grande e pesada letra B, preciso, bonito e pequena resposta correta, letra B, robusto, veloz e preciso, assista a outras resoluções em nosso canal do Youtube, www.youtube.com.br de Oeneo Brasil, basta la vista.